Oi meus amores, estamos aqui de volta toda quarta-feira às 20 horas, nós temos um encontro marcado, e hoje a gente tem convidados babadeiras, e babadeiros também, então hoje vamos falar muito de música, carnaval chegando, carnaval aí chegando com tudo, e tem muita novidade aí na cidade, e hoje temos uma entrevista com uma cantora maravilhosa, baiana, retada, mas ela mora na Europa, gente, e vamos conversar um pouquinho com ela, com a Mida Borges, seja bem-vinda, Mida. Olá, Lê, obrigada, muito obrigada, é uma alegria também estar na Bahia, imagina estar com uma band, é coisa de rico, né? Você é rica! Nós somos, amor! Você tem a alma rica, um espírito rico. Somos, obrigada, você também, linda. Nós estamos no terceiro episódio, mas graças a Deus, está maravilhoso. E a gente vai ter um bate-papo bem bacana aqui, sinta-se em casa. Estou em casa, me sentindo em casa, muito obrigada. Mida Borges, né? Mida Borges, baiana, radicada na Alemanha, com shows mais em Portugal, fazendo muito trabalho por lá, e feliz de estar na Bahia para divulgar meu trabalho, falar da minha música para vocês. Aquele dia é um prazer enorme. Tem quanto tempo que você saiu da Bahia? Ah, muito tempo. Muito mais de 15 anos. Mais de 15 anos? É. Mas o bom é que, como dizem, né? O bom filho, a casa retorna sempre, né? Isso, é. E eu sou apaixonada pela Bahia. Ah, quem não é? Quem não é? O Bahia não nasce estreia. É, realmente. Mas me conte aí um pouquinho. Gente linda, tá? Bombando aqui no verão. Teve o lançamento do clipe. O clipe menino bagunçaço. Foi feito em Portugal, lá em Porto. Em Porto? No bairro da Ribeira, gente. Me conte aí, disse que esse bairro é um dos mais... Famosos. Famosos, né? É, muito famoso lá. E o clipe eu tive a felicidade de fazer com um dos melhores lá dos vídeos, né? Que é Sando Camilo. Com a produção de Glória Dias, que faz minha produção lá, que é uma produtora maravilhosa. Que bacana. E que outra coisa positiva de ter lançado maravilhosamente na Casa Rosa, né? Lá no Rio Vermelho. No Rio Vermelho. Nossa, foi babado. Glória Dias, simplesmente arrasou. Uma mega festa. Convidados maravilhosos, toda a imprensa. É, uma passadinha lá. Foi top, viu? Coisa de rico. Coisa de rico. O lançamento só para convidados, né? E para a imprensa. Na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Foi muito bom, maravilhoso. Foi luxo. Luxo. Quero mais, mais, mais. Você é arrasa. Muito obrigada. Você fez maravilhoso. E me contê-te sobre essa música autoral. É, a música Menino Bagunçaço é uma música de minha autoria, né? Junto com a Eleonor Sacramento, que era autora da Boupinha da Garrafa. Era uma grande amiga, já faleceu. Mas ficou marcado e essa música é uma homenagem feita a toda a criança que mora dentro de nós. E foi também uma grande homenagem para o grupo do Projeto Social. Menino Bagunçaço, lá da Cidade Baixa. De Joseli Tupim, dos meninos que ele resgata para tocar a percussãozinha na rua. Ele tira da rua e coloca para tocar a percussão. E o nome é esse? Menino Bagunçaço. É o nome do projeto. Uma inspiração. Uma inspiração. Eu já conhecia há muito tempo. E essa música, eu disse, vou fazer uma música para vocês. E agora estou tendo a alegria de estar mostrando essa música para o mundo. Que bom. Muito feliz. Muito bonita, amiga. Que bastante. Que legal, assim. Bem bonito a sua atitude. Até porque eu sou uma pessoa que eu super apoio. Também gosto muito. Em projetos sociais. Espaço também. E eu acho muito bacana a sua parte levar isso para o mundo. Com certeza. O projeto Bagunçaço eu conheci há muitos anos atrás. E hoje eles estão realmente no mundo. É patrocinado pela Suécia também. A rainha da Suécia. É importante. E assim... Bom a gente saber, né? Às vezes tem coisas que acontecem. E aí o povo precisa saber. Precisa saber. É um projeto muito interessante. O José Lito Pim tem um trabalho fantástico. Imagino que ia tirar as crianças da rua. Da rua. E colocar para educar através do instrumento da percussão. Que eu acho que é um caminho super certo. Esse caminho. Seja através da música, do esporte. Da arte. Da arte. É. Muito maravilhoso mesmo. E eu sou feliz por ter lançado esse videoclipe com a música que fiz em homenagem para ele. Pouco. Tem muitas madrinhas. Porque o projeto é maravilhoso. Uma das madrinhas. Uma das madrinhas do projeto. Então é muito bacana isso. Eu sou menino bagunçaço. Porque eu me sinto também uma criança. Então essa música, o refrão ela faz isso. Eu sou menino bagunçaço. Devo crescer. Bagunçaço. Eu sou menino bagunçaço. Devo crescer. Ela fala. Nos anos de zumbi. Meu escravo é você. Nos anos de zumbi. O que eu faço por você? E eu tão rainha bagunçaço. Eu sou menino também. Aí ó. E eu tão rainha. A música é muito interessante. Muito linda. Muito interessante. Obrigada. E o clipe eu ainda danço um pouco. Eu tiro onda. Faço conta que danço. Eu vou falar muito, não é mais. Deixa eu lá falar. É. É isso. Mas com certeza vai ser sucesso no mundo afora. E o bacana é levar a Bahia a muito mundo. Com certeza. Com certeza. A Bahia é muito rica. Rica. Na arte. Em todas as artes. Muita cultura. Com certeza. E muitas. E que alegra o mundo. Alegra o mundo. Alegra o mundo. E fala baiano. Baiano não nasce. Essa frase faz parte da minha vida, né? Com certeza. Então assim. É muito bacana saber também que muitos desses talentos saem de trajetos desses. Com certeza. Você vê muitas pessoas se destacando aí pelo mundo através de trajetos sociais. É. Muito interessante isso. Muito interessante isso. É importante. Imagina, você vem todo ano pra Bahia? Como é? Todo ano. Uma mãe aqui. Irmãzinha aqui. Família aqui, né? Não tem... Todo ano. É. Com certeza. Todo ano. No verão, claro, né? No verão. Claro. Pra ganhar esse sol maravilhoso, já volto com a cor. Que eu nasci, né? Que lá... Você trata. Com a cor, bronzeada. É. Com certeza. Obrigada. É isso. Mas é isso. Pois é. Mas aí eu tô assim, morando na Alemanha ainda. Devo morar em Portugal. Mas por enquanto, meus trabalhos estão sendo feitos em Portugal. Tô divulgando. Eu fiz agora, além do clipe do Menino Bagunçaço, eu fiz o outro, que chama a música Manchete de Amor, que é a parceria minha com Gesso Silva, que é um renomado aqui na produção musical, né? Já dirigiu o Carlinhos Brau, já dirigiu o Daniela. E ele é o meu produtor musical. E nós fizemos uma música chamada Manchete de Amor. Tem uns ritmos chegando. Ser manchete de amor, sem pintar sua cor natural, me fez sentir... O clipe tá belíssimo também. Foi feito numa ilha, chamada Ilhas Berlengas, em Portugal, que é uma estrada de pedra e um castelo dentro do mar. É lindo, é pessoal. É lindo. É lindo. O clipe tá lindíssimo. Uma música muito bem produzida, né? Com o Nestor Madri, uma equipe, assim, musical maravilhosa, né? E é outro trabalho também que a gente quer vir lançar aqui. 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 Você... O bacana é que você fez questão de fazer esse lançamento aqui na Bahia. E no Rio Vermelho, né? Com o bairro boêmio, bairro... Muito cultural, né? Não poderia ser diferente. Primeiro mostrar pra mim a Bahia, coisa de rico. Mãinha, paiinho... É, verdade. É isso mesmo. Isso é muito bacana, né? É. Você nunca esqueceu suas raízes, né? Não, de forma nenhuma. E eu acho que você tá certíssima. E, assim, já deu pra perceber um pouco, né? Suas referências musicais, o MPB, o pop, né? O jazz. O afro-pop, jazz. Eu misturo, eu sou uma cantora eclética mesmo. É? Eu canto um pouco indicado. Como é que tem musicais aqui do Brasil? É o quê? Tão bobinho? É, na verdade, eu sempre cantei... Eu cantei muito no Brasil, na Bahia, nos basinhos, né? Nos basinhos? No Rio Vermelho, na Maralina, não sei aonde, no Centro Histórico de Salvador. Nos basinhos. Nos basinhos, né? Também fiz shows nas praças do Pelourinho, quando foram lançadas. Eu tenho uma história muito grande também. Como sou eclética, eu também fiz o primeiro São João do Pelou, muitos anos atrás. Primeiro São João do Pelou? Foi eu, que seria na época Ivete Sangalo e ela não fez. Eu tava com a banda ensaiada e o pessoal o convidou. Fazia também, viajava pra fazer bicaretas, Feira de Santana. Mas também fui cantora do trio Eletro Novos Bárbaros. Foi meu primeiro empresário, Alberto Trípode, que está no céu. Pessoal maravilhoso, é. E tem uma história musical, bem eclética, de verdade. Bem eclética, de verdade. Ah, então já tem uma bagagem, né? Sim, vem de uma família musical também. Os meus irmãos todos tocam. Tocam. Eu tenho um irmão que é baixista também, que vai fazer uns trabalhos aqui também, comigo. E é isso. É um grupo muito grande, né? É, então pronto. Amigos musicais. É, apesar, já tá na veia. Na veia, na veia, família musical. E você é daqui de Salvador, ou nasceu aqui? Nasci em Salvador, suburbana. Suburbana. É, nasci em Salvador, né? E fui criada no bairro da Cidade Baixa, né? Sim. No Bonfim, né? Onde minha mãe ainda mora. O Galindo. Né? Ela mora. Ainda mora no Bonfim, é. E do Bonfim pro mundo, eu digo assim. Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. lá fora. Aqui já tá sim, né? Com esse lançamento que você fez. É. Mas tenho certeza que lá fora você vai conquistar muito, muito, muito mais. Porque você tem energia muito boa. Obrigada. Além da voz, a energia muito bonita, a voz linda. Enfim, tudo pra ganhar o mundo. E sou louca, né? Por essa cultura baiana de verdade, né? Pelos artistas que tem aqui. Tem um que eu me encanto quando eu ouço, é o Nelson Rufino, que eu gosto de ver ele cantar a música Todo Minho é um Rei, que é a música dele. E assim, eu corto, é Todo Minho é um Rei, eu também já fui rei, mas com a despertei. Então assim, gente, eu tô muito feliz, de verdade, de poder vir lançar primeiramente e já de ter lançado o vídeo e ter lançado outras coisas aqui na Bahia e vir lançar muito mais. Foi muito linda essa festa, tava tudo muito perfeito. E muito obrigada a vocês, de verdade, pela cobertura. Sempre a casa. 100% A casa está sempre aberta. Na próxima vez que você voltar, nova música, novo clipe, estamos aqui. De repente, no podcast, em outra situação que seja, será um prazer sempre em recebê-la. Muito obrigada, querida. Você é muito linda, muito simpática, viu? Muito obrigada. Muito obrigada também. Não, por nada, mas cante um pouquinho pra gente, vamos conversar e ir cantando, né? Vamos, vamos. Pra o pessoal sentir a sua voz, a sua música. Pois é, o show que foi feito, eu programei um show, como você viu, lá uma coisa bem universal, né? Universal. Universal. Então eu canto nomes internacionais, com versões próprias, como uma música de Ossono Du, que eu faço ela em versão, canto um pouco em urubá, porque eu estudei urubá com o Gilberto Salomão, aqui na Bahia, então eu misturo um pouco de tudo. E a música, assim, foi o que eu acho que me disse, que mais se empocaram, né? Que eu canto ela. São Seracos Partisos O, que eu acho que simpática, meu amigo, o que eu acho que me disse, que mais se empocaram, é minha peença, é minha peça, é minha peça, é minha peça, é minha peça, é a minha peça, é minha peça. Qu massa e minha peça, é minha peça, é minha peça, é minha peça. Obrigada, Lê. E talvez seja a impressão de Daniela, Margarete. É, todas baianas, todas gostosas. É isso, tem um pedacinho de tudo, é a Bahia. E a Xé, você também? Fiz a Xé, na época, fiz muito a Xé na Bahia, como eu falei pra você, no Trio Elétrico, no Novos Bárbaros, é, muito. Hoje não estou, não falava, mas assim, não deixa de ser o axé. Porque a gente traz o axé. O axé já está dentro de nós. Você falou que você é bem eclética, né? É, sou bem eclética, porque o axé já está dentro. Então, quando eu canto, até uma interpretação, uma versão de um nome internacional, universal, com um ritmo desse que eu acabei de cantar, já é o axé, já está dentro de nós. E você vai passar carnaval aqui? Me conte como é que está o carnaval. Gostaria. Gostaria. Quem sabe, se a Paola, minha produtora, me trouxer o Trio Elétrico, o carnaval será mais bonito, com a participação. Não, tem que mostrar esse talento aí, porque você sabe que o nosso carnaval é... É, alternativo. É, alternativo. É, maravilhoso. É o maior do mundo. Do mundo. A maior festa do mundo é o carnaval da Bahia. É, mas quem sabe, esse trio não aparece, carnaval. Mas você fica até quando aqui na Bahia? É, eu já estou, na verdade, arrumando as malas, mas não sei, não tenho data de verdade. Pode se mudar. A Bahia tem essas coisas. Você sente o cheiro da carajé, do abará, você para ali, é contra o amigo. A Bahia quer que você fique. É, eu vou ficar. Eu fico. A Bahia quer que você fique. Ficarei, meu amor. Obrigada, é muito bom mesmo. De verdade. Mas é isso, conte mais um pouquinho da música. Pois é, foram... O Menino Bagunçaço. É, o Menino Bagunçaço, a Manchete de Amor, que é outra canção, né? Tem alguma outra... É, eu já lancei outros clipes também. Lancei um clipe que foi feito na Alemanha, na neve, onde eu moro, né, lá. Que é a música que se chama Ignorar Porquê. São coisas românticas também que eu gosto de cantar. Cantar. Eu fiz o clipe, gravei até o lado do meu amado. E é uma música também que vende muito show com essa música. É uma música minha também. De autoria minha. Na Alemanha, você canta? Sim, também. Eu tenho um projeto, não um projeto grande, mas é um projeto interessante, que é um projeto Black Beer, chamado Black Beer, que a gente reúne também vários artistas, né? Que não precisam ser exatamente só brasileiros, né? E que nós integramos um projeto que é patrocinado pela Bertrand Klaube, Black Beer, que é uma empresa de drinks na qual isso funciona. Na Alemanha ou na Europa? Na Alemanha, esse projeto é lá. Você pretende morar em Portugal? É verdade, estou pretendendo, já estou investindo um pouco lá na questão de morar em Portugal. Já tem uns terreninhos por lá. Com certeza, gosto muito também. Mas é um pouco mais quente a Portugal, né? É. Às vezes a gente sente muito frio. Agora está menos 10 por lá. A neve menos 23, a neve total, é lindo, mas não é toda hora, não. É. Para quem é baiano, é muito frio. Eu não gosto muito bem, não. Eu não sei, os baianos. Os baianos. Os baianos não aguentam frio, não. É, é muito frio, imagina. Menos 10 é muito. E você se acostumou rápido lá? Sim, já sou bem acostumada lá. É, porque também já tem um tempo, né? Muito tempo, já estou acostumada a ser astronauta. É muita roupa. É coisa de rico. É um monte de roupa. É muita roupa. Então, quando eu chego aqui, Jesus... Aí, então, você tira tudo. Tudo, tira tudo. É um negócio sério. Tô de biquíni. É, de biquíni. De biquíni. Todos os dias, é. Bem mais confortável possível. É, com certeza. É isso mesmo. E essa música é muito bonita também, que eu gravei na neve. É uma música romântica, que eu fiz essencialmente pensando numa frase que se chama Per quê? Que na Itália também foi per quê? Quer dizer por quê? Ah, por quê. É. É. Me ignorar, per quê? Uma história de amor. Nesses teus olhos castanhos, nesses meus olhos pretinhos, aqueles olhos verdinhos, bem amante, né? São tantos olhos, então me diga aí. Olha. É isso, meu marido é alemão. É alemão. É, já me apaixonei várias vezes por várias nacionalidades, não vou mentir. É muito bom. É, mas já estou casada há muito tempo, mas já estou casada há muito tempo com alemão, eu sou apaixonada. É uma apaixonada. Eu tive o prazer de conhecer, né? Sim. Uma pessoa que me parece uma pessoa muito... Muito especial. Muito especial. Muito especial. Você é uma pessoa especial, com certeza merece uma pessoa especial. Oh, meu amor, como você, Ale, muito especial, como a Band. A Band é muito especial também. É muito especial. É. Estou muito feliz, né? De ter recebido o convite da Band, estar aqui. Estou muito feliz com o meu podcast e que venham muitas coisas mais. Muito obrigada, meu irmão. Para nós todos. Nós todos. 2024, melhor, renovado em todos os aspectos. Merecemos. Muita luz. Muita luz para nós todos, para o planeta. Para o planeta. Para o planeta, meu amor. Nós temos que emanar energias de paz, né? Para todo o planeta. Estamos precisando, na verdade. Mas é isso. Você transmite também, sabia? Você também. Consegue. Quando a gente está batendo papo, a gente consegue sentir essa energia. É verdade. E você também. Muito linda, hein? Muito energética. Não é a gente não fala para agradar, não. Verdade. A gente sente medo. É. Até é diferente. Cada entrevistado é diferente. É diferente. Mas com prazer enorme. Prazer enorme, Alê. Prazer, Band. Gente, muito obrigada. Tá linda. Você também, meu amor. Quero conhecer sua moda logo. Quero vestir esse vestido também lindo. De rico. Bora marcar para poder ver as coisas. A Lely Oliveira Brand. A Lely Oliveira Brand. É coisa de rico, viu, gente? Olha a roupa. Olha o modelo. Minha vida já vai, ó. Sim, eu quero. Quero sim. Com certeza. Com certeza. Eu te marca. É um prazer. Prazer enorme. Pessoalmente. E você também tá linda de branco. É uma das minhas cores pretoetas, né? É. É o branco. É. Eu fico bem de branco. É. Adoro, né? Como a gente tava conversando com os bastidores. É. Eu não sou nada basiquinha. Nenhum. Combinamos, meu amor. Eu só tenho... Eu sou eclética. É. Tipo, tem disso que eu tô atingindo com a basiquinha. Mas tem aí um menino bagunçado dentro de você também. Ah, mas eu tenho aqui um menino bagunçado. Bagunçado também dentro de você, é. Eu quero. A gente é muito arrumada, mas dentro a gente é muita alegria, né? É. Aracurim, 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 aracurim. Ai, 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 ai. Aracurim, ai, 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 ai. Eu sou um menino bagunçaço, devo crescer. Bagunçaço. Eu sou um menino bagunçaço, devo crescer. Uh. Uh. Já tá disponível? Já está. É, gente, é isso. Já está disponível no YouTube. No YouTube. Vejam lá. Mida Borges no YouTube. Isso. Mida Borges. M-I-D-D-A-H. Mida Borges. Isso. M-I-D-D-A-H. Mida Borges. No YouTube, a música, o videoclipe da música Menino Bagunçaço. Vão lá conferir o Instagram. Mida Borges, underline, oficial. Vão lá conferir. Vocês vão ver outros clipes, tudo que é matéria no mundo. Com certeza. Com certeza. Vão lá conferir. Se inscreve lá no canal de Mida. Se inscreve no meu canal. Vão se arrepender. Mida de vida, a gente quer. Uma coisa de moda também. Coisa de rico. Amo a moda. É. Você vê, a gente percebe que você é uma pessoa super apenada. É. Sou mesmo. É uma moda. Inclusive, tem uma estilista maravilhosa em Milão, que me veste também. Em Milão. Em Milão. Coisa de rico. E agora, na Bahia, eu já tenho a Lê. Agora eu já tenho a Lê. Olha aí, Paula Brasil. Eu já tenho na Bahia a Lê. Olha aí, gente. Aí na Europa. Da Band. Vamos chegar aqui, ó. Sim. Vamos na Lê, né? Tá vendo aí, Glória Dias? Já temos a Lê aqui na Bahia para vestir a gente. É. É. Paula Brasil. É brasileira? Ela é uma brasileira que já mora há muitos anos e que veste todas as mulheres famosas lá em Milão. Uau. Uhum. Coisa de rico. Olha lá. Quando vier aqui. Quando vier aqui, veste a Lê. Ah, viu? Eu também sou pesada de moda. Olha, coisa boa, rica. A gente encontra tudo na Bahia. Só se vê na Bahia. Ah, é. A Bahia é tudo. Tudo, é. Ela é apresentadora, anunciadora, enfim. Muito bom mesmo. Mas o bom é isso, né? Hoje em dia, a gente tem que ser assim. Múlti. É, múlti. Múlti. Somos múlti. Com esse universo, se você não conseguir acompanhar, você fica parado, fica para trás. Então, a gente consegue ser várias coisas. Com certeza. E o mundo é assim, né? O mundo é esse. Principalmente com essa globalização. Globalização, é, com certeza. Com as redes sociais, né? É muito importante a gente ser múlti, entender um pouco de tudo. Entender um pouco de tudo. E meter as caras, né? De repente, a gente tem até outros shoppings também. É, investir. Eu acho que é para mim mesmo. Investir em outras coisas, né? Unir. Pois é, aqui eu estou com, já tentando fazer negócios também lá com a Josimeire lá. É, do espaço novo que eu conheci lá, que é a Cabeleiria de Ivete. E eu fiquei encantada lá. A Cabeleiria de Ivete? É, ela é maravilhosa. Eu saí de lá com a maquiagem de Tiago, coisa de rico. Gente, os cabelos feitos lá. Quero saber onde você tem, tá? É lá na Pituba, maravilhoso. Na mescla. Ah, na mescla. Na mescla. É a loja, né? Tem a loja e tem lá dentro o salão que é a Naili. Meu Deus, é porque assim, foi tão rápido, eu conheci agora. Mas é maravilhoso. É? Maravilhoso. É maravilhosa a Josi. Eu não conheço, mas já ouvi falar da loja, né? E ali tem o salão da Josi, que é maravilhoso. É a Cabeleiria de Ivete? É, maravilhosa. É, maravilhosa. Eu tava lá fazendo os meus cabelos. Viu, Ivete? Eu tava lá, viu? Sério, que era maravilhosa. Como você, eu fui. É, senão tá muito bonito mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Vamos conhecer a Josi. Vá. Vá conhecê-la, por favor. É isso, linda. Foi um prazer enorme. Prazer maior mil. Fique à vontade. Se quiser deixar um recadinho pro pessoal daqui, pro pessoal de lá da Alemanha. Você sabe que o podcast é o mundo inteiro, no YouTube. Então, podem mandar seus recadinhos. Eu quero mandar um grande abraço pra minha turma toda lá de Portugal. Gente, grande abraço pra vocês. Muito obrigada por tudo. Grupo lá. A Bandos Meninos. Todo mundo. Muito obrigada. A minha produtora maravilhosa lá, a Gloria Dias, que tá no Rio de Janeiro agora. Poderosa. Muito obrigada por tudo, pela produção. Quero agradecer a vocês. Obrigado, Gertrude Klaube, lá na Alemanha. Patrocinador. Coisa de rico. Muito obrigada. Muito obrigada. Você é rica. Eu sou rica. Você é rica de espírito. É isso. De alegria. Alegria. Isso é o que importa, né? E lá no canal, viu? Do YouTube, Mida Borges, conferindo o videoclipe. Assim. Nino bagunçaço. Se inscreve, curte, compartilha. Compartilha. Vai lá, se inscreva no meu canal, por favor. E o Instagram tá lá, Mida Borges, underline, oficial. Oficial. Coisa de rico. Coisa de rico. Aquela rica. É, rica. Pequíssima. Pequíssima. Ai, tá tendo um pouquinho. Eu só vou conhecer mais ainda a sua voz, belíssima, porque eu tô tendo um prazer. Obrigada, meu amor. Conhecer aqui pessoalmente. Ai, eu vou cantar uma música bonita aqui da Bahia, que eu gosto. Meu pai vem de Aruanda e a nossa mãe é isso. Oh, gira, deixa, gira, gira, gira. Muito obrigada. Oh, gira. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto das raízes nossas. Amo isso. Oh, gira, deixa, gira, gira. Amanhã vai ser assim. Oh, gira, deixa, gira, gira. É coisa rica. É muito bom, Bahia. Muito obrigada, gente. Obrigada de verdade. Você dança muito aqui. Eu vi quem você é. Eu gosto, assim, de dançar. Gosto muito de dançar. E danço, né? Porque o meu repertório também tem esse lado também balançado. Eu danço também, puxo as pessoas pra dançar comigo. Não tá, não. Eu só apresentar. É desafinada. Mas no peito dos desafinados também bate no coração. Então, o Jumbi já dizia assim. Não é verdade, meu amor? É verdade. Não entendeu? Maravilhosa. Você também. Poderosa. Rica. Rica. Um prazer. Um prazer enorme. Muito obrigada. Você também, meu amor. Muito obrigada. Estou sentindo a sua vida. Foi um prazer. Axé. Muito Axé. Ó, beijo grande, gente, pra vocês. Um grande beijo, abraço pra Bahia, todo mundo. Festa, alegria, coração, vibração positiva, planeta. 2024, melhor. Curando tudo. Curando. 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 Muito obrigada, Leila. Muito obrigada, Band. Muito obrigada. Axé. Meus amores, agora eu vou bater um papo com um cantor lindo, baiano. Vocês vão amar. Foi o primeiro homem a participar do The Voice Brasil. Sim, é isso mesmo, Maílson. 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 Mas você pode me chamar de Maí. Maí. Ó, Maí, eu vou te chamar de Maí, porque tu quer mais íntimos. Maí é pros íntimos, é. Fica melhor. Mais fácil também, menor. Gente, ele é muito bonito. Tem uma voz muito linda. Obrigado. E foi segunda edição? Segunda edição do The Voice. Segunda edição do The Voice. Ele participou. Foi do time de... Claudia Leite. Claudia Leite. Pegou o Claudinho aí. Pegou o Claudinho aí. Calma aí. Calma aí. Corta aí. Morro de Deus. Claudia casada. Não, gente, ele pegou o Claudinho não. Ele foi do time de Claudinho. Claudinho que me pegou. Claudinho que te pegou. Ela que virou a cadeira e te pegou. Maí, me curte aí. Que bacana, Maí. Você é o primeiro homem. Eu fui o primeiro homem baiano a participar do programa. Teve a primeira edição e só entraram mulheres daqui de Salvador. Daqui da Bahia. Na primeira edição do programa só entraram mulheres. E aí na segunda edição, de homem só fui eu. Então foi verdadeiro. Então fiquei aí comigo. Mas por que só entraram mulheres? Era uma regra? Não, não era regra não. Não? Não sei porque muitos homens se inscreveram pra participar. Mas só foram classificadas mulheres. As mulheres. Na primeira edição? Na primeira edição. Aí na segunda? Uma porrada de mulheres também. Mas de homem só eu. Inclusive eu não achei que eu fosse. Entrar no programa. Por quê? Uma série de fatores. Mas eu vou explicar rapidinho. Primeiro que eu fui chamado no último dia de gravação. Ah, então é porque era pra ser você mesmo. Foi o último dia de gravação. Tipo, a audição em Salvador. A gente faz uma audição. A gente manda vídeo. Depois tem a audição presencial em Salvador. Em Salvador mesmo. O vídeo que a gente grava na audição em Salvador passa por uma audição no Rio de Janeiro. Então são várias fases até chegar na cadeira. E aí na fase daqui de Salvador, quando a gente estava na sala esperando ser chamado pra cantar. Nossa, eu estava do lado de fora ouvindo os monstros que estavam entrando pra cantar. Gente, os caras cantavam muito. Cantavam em inglês, cantavam em espanhol, cantavam... Tudo baiano. Tudo baiano. Uma galera que cantava um absurdo. Eu fiquei pensando, não, não tem condições de participar. Isso aí não vai dar pra mim. Os caras são muito, muito bons. E aí chegou a minha vez de cantar. Eu toco piano também. Você toca? É. E aí eu podia escolher levar um músico pra tocar comigo. Eu escolhi um instrumento. Eu escolhi o piano. E aí eles separaram o piano pra mim. Eu comecei a tocar a primeira música. A galera abaixou a cabeça. Falei, meu Deus, não estão gostando. E eu cantando aqui. Não chegou na metade da música. Eles falaram, pode parar. Você mandou você parar? É. Mandou eu parar e eu falei, é, então... Já foi. Já foi. A oportunidade foi embora. E eu não cantei mal, não. Mas, enfim, né. Aí quando mandou eu parar, ele... Torquato Mariano, que ele é... Não sei se ainda continua sendo diretor musical de... De Djavan, mas... Ele foi meu mentor também lá dentro. Lá dentro. E ele tava participando da audição. E quando ele fez assim... É, antes de ser embora, você canta mais alguma coisa nessa linha? Eu falei, canto. Então, cante mais uma. Aí eu fui. Cantei mais um pedaço. Quer ler da música? Lembro. Canta pra gente. Primeira música que eu fiz lá, que eles baixaram a cabeça... Eles baixaram a cabeça. Foi a mesma música que eu usei pra cantar na minha audição às cegas. Às cegas? Onde as cadeiras viraram. Que foi essa música aqui, ó. Separação. Essa é a música da minha vida. É. Melhor assim... A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Eu só queria que você fosse infeliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz E você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chora pra aprender Como esquecer Você Você Nossa, que lindo! Obrigado! Nossa, que lindo! Foi essa música que quando... Você cantou essa música com piano? Com piano, fé. Cantei com piano. Nossa, eu não tinha que imaginar É isso Você cantar essa música Você nem tá no piano Pronto, você tá convidada pro meu show Pra você me ouvir fazer ela no piano É, quando mesmo? Em breve Em breve Você tá fazendo um showzão aqui em Salvador Pra gente poder fazer É? Ela no piano Ah, me convido mesmo Mas só que eles não chegaram a ouvir a música toda Como você ouviu aqui Eles ouviram um pecozinho até Eu acho que o ouvido dele já é... Olha, eu agradeço muito o Arthur Quarto Mariano Porque ele foi ele que Que teve assim A percepção É, e fez assim Poxa, você canta mais alguma coisa nessa linha? Aí eu fiz mais uma Cantei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Do Soeto De mais Aí cantei essa E ele falou, pronto Tá bom, obrigado Já basta Aí o que aconteceu Depois disso Depois que eu terminei de cantar essa segunda música Que ele pediu pra eu parar Eu vi A O pessoal da técnica Desligando tudo Puxando os cabos Eu falei Ih, rapaz Eu fui o último O último serão os primeiros Eu fui o último Todo mundo arrancou os cabos Começou a encaixotar tudo Pra voltar pro Rio de Janeiro Eu falei Não acredito Da Bahia toda Eu fui o último A me apresentar Não Esses caras estão com a vida suja Né? Ouvi o gente o dia todo Por isso que baixou a cabeça Quando eu comecei Já tá cansado Que nada Nem prestar atenção em nada Pediram pra eu cantar Por cantar Não imaginei Em momento nenhum Que eu fosse a chamada Mas você Você achou Por conta da situação Ou porque você tava Um pouco Como eu falei Não O combo, né? Eu ouvia a galera cantando Do lado de fora Eu tava ouvindo O nível, né? O nível tava muito alto Eu achei que pra mim Não tinha condição nenhuma Depois Teve essa parte Do pessoal Arrancar os cabos Pra ir embora Eu falei Pô, fui o último A ser ouvido Tá todo mundo Com o ouvido saturado Já, né? De ouvir gente Então Provavelmente Não vou prestar atenção Não vou dar atenção Pra isso Ah, eu não lembro Quanto tempo foi Mas quando É, mas quando saiu Tipo, foi Uma quinta-feira Recebeu uma ligação E você falou assim Ó, você arruma Que você tá vindo No final de semana Já era assim O que eu tivesse Tinha que largar Tinha que largar Por aí E aí o que aconteceu? Quando eu tô lá No Rio de Janeiro Já no Rio Na edição era Thiago, né? É, Thiago lá E foi o apresentador Aí aconteceu Mais um episódio Que eu pensei assim Poxa, não vou entrar de novo Era o último dia De Blinds Que era o último dia Mas não tinha outra Salativa? É, a parte da cadeira, né? Ah, tá Então Haviam Dezessete pessoas Pra participar E o produtor chegou E explicou pra gente A magia do programa Que é o seguinte O programa é gravado É gravado? Então As pessoas estão assistindo Na ordem que A emissora quer exibir Ah, é? Né? Mas ele Eu acho que ele divulga Ao vivo, né? Ou não? Não, tem fases Que são ao vivo Tem fases que são gravadas É, mas o começo do programa É mostrar o gravado Então, assim Eles vão exibindo Do jeito que eles querem E pro público É daquele jeito que tá ali Tem aquela parte também Que fala um pouco Da pessoa, né? É, conta um pouquinho Da história e tal Eu fiz a entrevista Com o Thiago e tal Tudo direitinho Direitinho Mas aí O produtor chegou E explicou o seguinte Ó Tá todo mundo aqui E tal São 17 pessoas que tem Mas como vocês sabem O programa é gravado Então O programa já tá Bem alientado Esse é o último dia De gravações E nós só temos Cinco vagas no programa Eram 17 Até então Eu fiquei Tá, ok Então vamos fazer A chamada Quando começou A chamada Eu falei Aí é que eu não vou mesmo Chamou Amanda Eu falei pronto Até chegar na letra M Me lasquei É Foi ordem alfabética É Chamou Amanda Eu falei Não vai vir não Mas tipo Se não desse tempo Não ia todo mundo Ou isso? Então As pessoas poderiam As pessoas que fossem chamadas Poderiam Cantar E não entrar Então Sobrariam vagas Mas aí Chamou a próxima letra Aí já foi lá Para a letra Z Eu falei pronto Então Aí o terceiro Maílson Eu falei Que alívio na minha alma Meu Deus do céu Fui chamado Eu fui o terceiro A ser chamado E os cinco Que foram Subiram para cantar Entraram Entraram? Todos os cinco Que subiram para cantar Ficaram no programa E os outros não subiram Todo mundo Eu estou chorando para casa Sério? Eu pensei que você vai Mas não tenho certeza Que vai cantar lá Não Não Não? Não Eu achei que já Tipo assim Já ia Sério Não tem garantia nenhuma Não tem garantia nenhuma Inclusive no nosso contrato A gente assina os termos lá De que nós podemos também Ser eliminados a qualquer momento Eliminados? Eliminado É eliminado Você pode ser eliminado A qualquer momento do programa Sem justificativa nenhuma Sério? É uma das cláusulas que está lá Ah, e aí você tem que assinar tudo antes É A gente vende a alma, né? Não Posso A gente vende a alma É a paz E aí os cinco Cantaram Os cinco que subiram Subiram Entraram no programa E você com Deus Graças a Deus Graças a Deus Porque realmente mudou a minha vida Eu não tinha Eu não tinha intenção nenhuma Você já tocava na música? É, eu já tinha uma vida Já tinha uma vida na música Eu vivo de música desde Eu estou nos palcos Desde os doze anos Mas cantava Mas cantavam de badinho Depois foi de banda Eu Eu era músico De outras bandas De outras bandas Eu já toquei cavaquinho em banda Já toquei teclado Já toquei violão Já toquei bateria Mas Eu toco alguns Mas assim A minha grande paixão Era compor Eu sempre gostei de compor Então eu fazia essas coisas paralelas Mas nunca foi a nível de Carreira Era diversão pra mim Participar das bandas Tanto que a gente não tinha cachê Naquela época A gente ia brincar Era um monte de menino Mas assim Eu já estava nos palcos Desde os doze anos Chegando No final da adolescência Eu tinha o costume De pegar as minhas músicas E apresentar para os amigos Mostrar Para os amigos Para os familiares Falar assim Poxa, ouve essa música aqui O que você acha dela? E aí o pessoal falava Você tem uma voz tão boa Sua música é santo tão boa Por que você não canta? Não canta Eu falava Não Deixa eu compor aqui mesmo Cantar não é pra mim Eu vou tocar e tal Não pode não Pense nisso Então eu ouvi tanto isso Que eu decidi Cantar Cantar Mas a ideia de poder voice Foi A ideia de poder voice foi bem depois Foi bem depois Foi bem depois Foi bem depois Inclusive Eu entrei no The Voice Por uma indicação Indicação? Na primeira edição A baiana Ludmila Anjos Minha amigona Participou Fez o nome dela E aí No ano seguinte Eu recebi uma ligação No meio da rua Ela perguntou Mãe Você quer participar do The Voice? Ela já tinha participado É No primeiro No primeiro, né? Aí no segundo Você quer participar? Eu falei Quero Quero Mas eu não tinha pretensão nenhuma Tanto que eu não fiz inscrição Nem nada Não tinha tempo Por quê? Na minha cabeça Competia Fazer arte Não precisa de competição Então Eu nunca me interessei Por fazer alguma coisa do tipo Sim Mas pra Deus Eu já tinha dito assim Seria a última coisa Que eu iria fazer assim Pra tentar participar De um negócio desse Até porque Seria tentar participar Tentar participar São milhões De pessoas Que se inscrevem Pra poder Entrar no negócio desse Não é todo mundo que consegue E aí ela perguntou Você quer participar? Eu acho que na época Algum produtor de lá Perguntou pra ela Se ela conhecia Se ela tinha amigos daqui Que fossem bons cantores E aí ela me indicou Ela falou Tem sim Foi o que ela me explicou E aí eu Então assim A indicação dela Serviu pra eu não fazer A inscrição normal Normal Mas eu participei De todas as fases Todas as fases Entendi Eu só fui Eu só não fiz a inscrição em si Mas mandei vídeo Tudo mais Mas assim Foi bem tenso Eu não imaginei Que eu fosse entrar não Entrar pra mim Foi um grande presente de Deus Porque mudou realmente A minha vida Depois que aquela cadeira viva A gente conversa antes Com uma advogada Porque lê Milhares de folhas Do contrato É muita folha de contrato Então tem uma advogada Que lê tudo com a gente Tudo Ela lê A gente acompanha tudo E psicóloga Porque ela fala o seguinte Depois que a cadeira vira A sua vida muda Muda Se prepare pra sua vida mudar E realmente mudou Mudou? Mudou Mudou Eu sou Eu tenho um antes Eu sou um mai antes e depois Do meu mais Mas mudou pra melhor Graças a Deus Mudou pra melhor Graças a Deus E você pegou Tipo Foi logo o primeiro É Não A gente tá falando De Dez anos Em 2013 2024 Agora faz 11 anos É 11 anos que eu participei Do programa E as pessoas Que assistiram Ainda lembram disso Ainda lembram Mas você Chegou Virou a cadeira Eu fui até as quartas Até as quartas Cláudia tinha montado Um esquema Pra eu ir pra semifinal Eu ia até a semi Só que Aconteceu Um erro Pode-se dizer Porque Teve o programa Ao vivo O primeiro dia De programa ao vivo O The Voice Era todo gravado Aí inventaram Esse ao vivo Na segunda edição Sim E aí nessa segunda edição Do ao vivo Teve muito erro E eu caí Justa Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer E aí nesse Tudo pode acontecer Rolou o lance Da votação Aparecia na tela Né Vote aqui e tal Envia SMS Pra tal número Pra você votar Em tal cantor E o meu tempo De exibição lá Foi muito curto Muito curto Pro pessoal votar Né Nessa aí Eu rodei Entendi Aí Falei Pô Claudio Não sei Me escolhi dois de não Porque foi o primeiro dia Então Podia acontecer Qualquer coisa Com os erros A galera ia aprender Pra na semana que vem Não ter mais esses erros A gente poder É Nessa aí Eu rodei também Aí não teve jeito Mas Na cabeça dela Eu ia pra semifinal Com o Sam Alves Que foi o vencedor A saída É uma É uma frase Que ecoou na minha cabeça Até os dias de hoje Acho que até Vai ser pra sempre Quando eu fui eliminado Do programa Eu tava Lá nos bastidores E encontrei Com o Lulu Santos O Lulu tava lá nos bastidores Também E o pessoal Da tua Tudo bem de boa Todo mundo super tranquilo Fez isso a vida toda Aí O Lulu tava no cantinho dele Lá Me viu Me chamou Maio Chega aí Quero te falar uma coisa Aí Fui lá Ele me deu um abraço Falei Rapaz Primeiro Não fique triste Nunca você já foi A sua vida Não tá começando aqui Você já tem uma carreira Você já tem uma história Então Fique super tranquilo Isso aqui é só mais um degrau Na sua carreira É só um programa de televisão Tá Outra coisa Quero te dizer Preste muita atenção Você, mãe É um cantor pronto E Tiaguinho Não venceu o Fama Ele me deu um tapa nas costas Foi embora Tiaguinho não venceu o Fama? Foi o programa Fama Sim Tiaguinho participou do programa Fama É E ganhou Tiaguinho saiu Saiu logo do programa Não foi Foi verdade Ele não chegou nem longe Nem longe E hoje, né? E Tiaguinho é bilionário Tem a festa mais A maior festa do Brasil É um dos maiores artistas Da nossa atualidade Nem sempre o vencedor Você vê também pelo Big Brown Isso Nem sempre o que vence Foi o que Lolo Santos Que me dizia há 11 anos atrás Você é um cantor pronto E Tiaguinho não venceu o Fama Eu nunca esqueci isso Exatamente Você sabe Nunca esqueci isso Inclusive Ah, ali é Mestre, né? Que era, né? Inclusive Pela projeção que o programa teve Eu participei De outro programa Hum Eu fui convidado pelo SBT Pra gente fazer o Máquina da Fama Sim, Máquina da Fama É Patrícia Bravanel Pronto Sim Isso foi Três anos depois do The Voice 2016 Aí o Máquina me chamou Eu aceitei na hora, claro Tudo pago Importante É É um detalhe importante Que eu sempre pensei assim Poxa Vou participar de alguma Alguma coisa na TV Ah, eu só vou se for tudo pago Já pensou? Eu passo a pagar passagem Hospedagem Alimentação Pra ainda tentar Arriscar uma coisa lá fora Mas o The Voice tava tudo pago, né? The Voice, tudo pago Máquina da Fama também Tudo pago Tudo pago O Máquina me ligou novamente Sim E fez assim Pô, Má, e você? Foi o melhor Thiaguinho que já teve aqui Eu falei Poxa, que legal Então é o seguinte A gente quer convidar você novamente Você não vem participar como competidor Você vai só se apresentar Sim A gente quer que você faça o Thiaguinho mais uma vez Mais uma vez Claro Com cachê tudo direitinho Que top Claro Na hora Na hora Nem pensa Aí eu falei Ah, vamos lá Aí a gente escondeu essa música aqui Ah Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Ah Nas ruas Meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está No meu peito Ah As marcas de batom No casaco de visor Aquele beijo a imaginar Beijo na boca de língua Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Só chama Que eu vou Nossa Pois é Muito E a gente foi lá Dar o nome Mais uma vez Mais uma vez Sabia que eu já participei Dessa casa aqui Da banda? É Olha, a gente teve um programa aqui Sim A gente tinha um programa aqui No formato web Não era um podcast Era mais pra um talk show Bora bem legal Chamada Zorra Bahia Zorra Bahia? Zorra Bahia Inclusive quero mandar Um beijo em nome aí Pra todos os meus amigos Que participaram Do Zorra Bahia Aqui na banda Comigo E antes do programa terminar Eu fui chamado Pela Bande Nacional Sim Pra fazer o Bande Folia Em 2020 Exatamente Em 2020 Eu fui repórter do Bande Folia É Eu já tenho uma relação Não sou estranho aqui na casa não Eu já tenho uma relação Porque amor com o Bande Um amor grande Me pagando Falei Que maravilha Agora foi um ano difícil Viu? 2020 foi muito difícil Mas foi um ano da pandemia Exatamente Foi difícil pra todo mundo Não é? Ah meu Deus Eu falei Poxa Ganhei um dinheiro tão bom Da Bande Meu Deus do céu Acabou o carnaval O dinheiro foi todo embora Mas foi difícil Não Foi muito Foi muito difícil Todo mundo Eu acho que Acho não Uma das áreas Mais afetadas Foi Eu acho que foi a mais afetada A mais afetada A lei Eu fui o primeiro a parar E fui o último a voltar Sério? Por quê? O entretenimento Foi o último a voltar Foi o último a voltar E o primeiro a parar Mas também Agora está com tudo Agora graças a Deus A gente está Agora a gente está Trabalhando O pessoal voltou também Com a sede de festa Uma sede de querer viver Uma sede de querer Parabéns Porque toda hora se fala Em uma nova situação Uma nova epidemia Não Inclusive Eu já ouvi boatos De que vai vir uma nova Agora tem carnaval Não Eu já estou imaginando Eu falei Meu Deus do céu Eu tenho 25 shows Fazendo carnaval No nome de Jesus Você está com quantos shows? 25? A gente tem uns 25 shows Fazendo carnaval Que bacana Graças a Deus Graças a Deus Aqui em Salvador Eu não quero viajar não Se a gente for viajar Vai ser para fazer interior Aqui perto É perto Mas você é banda? Banda, banda, banda Eu tenho uma banda de samba De samba? Isso Eu faço vários trabalhos Não, mãe Mãe Ah, mãe Então você é cantor solo Eu sou um cantor solo Eu sou um cantor solo Presto algum serviço A gente faz alguns trabalhos paralelos Eu trabalho com casamentos Sim Formatura É, vamos divulgar aqui As festas de empresa Empresa Então eu faço um trabalho também Com banda baile A gente faz de tudo Mas o meu trabalho A nível de carreira É um trabalho que eu faço Com o samba romântico Com essas coisas Que eu acabei de cantar aqui É a minha praia É a minha praia O que eu amo fazer Cantar o amor Ah, obrigado Eu acredito que Em outros segmentos Música, samba Sim Outro tipo de samba Esse aqui é o samba romântico Esse aqui é o samba romântico Deve ser tão quanto Ah, eu brinco Eu brinco um pouquinho de tudo Vai tocar no carnaval No carnaval Em si A gente vai fazer o seguinte Existem os trabalhos Para os projetos de prefeitura E governo do estado Sim Como esse é um ano político Ah, esse ano A gente não vai perder a oportunidade De fazer essas coisas Claro Então assim Eu não estou muito procurando Fazer Trio elétrico Não, não estou preocupado com isso não Sim Uma hora que eu vou perder Fazendo trio Eu faço três bairros em Salvador Ah, sim Entendeu? Vai fazer carnaval de bairro Vou fazer o carnaval dos bairros Fazer pelô Camarote Acho que vai ter alguns camarotes Mas eu estou focado em fazer Prefeitura e governo do estado Então A galera dos bairros aí Pode se preparar Que vai ter mais pra vocês aí Cinco, seis vezes por dia Pelo menos Ah, eu não tenho de cabeça aqui Mas fica ligado Fica ligado Fica ligado Nas minhas redes sociais Inclusive Arroba Cantor Mai Arroba Cantor Mai Ou Arroba MAY7 Nesses dois instagrams Você pode me encontrar Vai ver a sua agenda Todinha Todinha Mas o carnaval, né? Carnaval Daqui a um mês? Hoje é dez? É, é dia oito Carnaval, eu acho É, é É mesmo Então pronto Falta menos de um mês Pra começar o carnaval É, vai me dar, eu acho Quase Fechou o verão Depois vem Irmanjá Depois vem carnaval Fogo dulce Vai ser quase Muita coisa Vai ter muita festa E a galera vai aproveitar muito Esse ano político Pra fazer muita coisa Muita coisa E aí vai ser Vai ser mais cedo O carnaval Mas Mas vai ter muita coisa Eu acho que é justamente por isso Acho que vai ser mais cedo Pra ter mais coisa Pra fazer E aí eu vou aproveitar Pra fazer isso Não vou me preocupar muito Em me prender O pessoal fica pensando assim Poxa Vou botar Fazer um trio No carnaval Que nada Os trios hoje A maioria Tá saindo Principalmente muitos blocos Não estão saindo mais Eu vou até dar uma dica aqui Tá saindo mais Até grandes nomes Tá saindo muito boas Eu deixo até uma dica aqui Pra Pra o pessoal Que quer tentar Que quer Não, quer tentar O carnaval A nível de De trio elétrico Artista, né? Você que é artista Quer fazer o trio elétrico Pense no seguinte Você quer ir lá Pra divulgar o seu trabalho Só que A galera não tá lá Pra ver você Não O público tá lá Pra ver os grandes artistas As emissoras estão Acionadas Quando os grandes artistas Estão passando E a maioria dos artistas De nível médio Os menores artistas Inclusive pagam Pra estar lá É sério? É Tem gente que paga Aluga trio Pra estar lá Pra estar lá É É um custo Pra estar lá E a galera pensa Que é isso Que vai passar na frente Da TV E a TV vai focar neles Não vai Não vai, gente Quando você tá passando Na frente da TV Vamos agora Pra um rápido intervalo comercial E já já a gente volta É isso que acontece É isso que acontece Na hora que o trio grande Passa Todo mundo que tá lá embaixo Vai pro banheiro Vai comprar Sua comida Sua água Não vai prestar atenção Em você É verdade Esqueça que você Vai estar indo pro carnaval Ficar seis horas No percurso Pra divulgar seu trabalho E aquilo não é Divulgar trabalho Não é Você já passou Pra mim Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Eu já fiquei mais de oito horas Em cima de um trio Com engarrafamento Com tudo O trio quebrou O inferno Pra nada Pra nada Pra nada não Você tá aí Não Hoje 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 Pensando assim Pra nada Eu penso assim Tudo serve de experiência É Tudo é experiência Realmente Hoje você Tipo assim Já não vai Mas se você pensar direitinho Faça as contas Faça as contas Veja o que vai Mas é fácil Você conseguir também Com prefeitura Com estado É bom Ou você tem que ter Algum Ah você tem que ter Uma assessoria Tem que ter contato né É Você tem que ter uma assessoria Você tem que ter Inclusive Quero mandar Um beijo de novo Com a minha produtora É Se não Não vai Não vai Porque É uma briga De gigante De gigante É É isso que eu tô falando A gente tá falando De dinheiro É Então quando a gente Fala de dinheiro O pau quebra É Todo mundo quer o seu pedaço Todo mundo quer o pedaço E todo mundo quer o pedaço De bolo grande Né É Então você não quer repartir pouco Quer repartir muito Muito É E aí E aí assim É bom Ter um trabalho consolidado E ter uma equipe Pra trabalhar com você Sozinho você não vai Você não vai As maiores coisas Que eu consegui na minha vida Foram com parceiros Eu nunca consegui grandes coisas Sozinho A não ser assim Pra TV por exemplo Mas até isso eu tive indicação É Teve um empurrãozinho Né Teve uma ajuda A gente não chega muito longe Se É verdade Se não tiver Uma companhia Né Alguém pra ajudar Então assim Eu tô falando a nível de Você que tá pensando Em fazer um teu elétrico Não é grande vantagem Se você tiver pensando Que você vai ter a atenção Que você tá pensando Que você vai ter Não vai ter É complicado É complicado É por isso que Nesse ano Eu não tô focando Eu tô sendo bem sério Eu vou trabalhar Porque eu quero dinheiro Exatamente E também é um público E eu gosto muito De cantar Pras minhas periferias Nossa A gente é recebido Com tanto carinho Não Esquece Olha Eu não Eu não sou Eu não me considero Um grande artista Eu não posso me comparar Com um Alexandre Pires Um Péricles Um belo Não Eu não tô no nível desses caras Claro que Mas assim Quando a gente chega Na favela Você Nossa Meu Deus Você toca vários instrumentos Você canta lindamente Eu me sinto rei Com a voz linda Enfim Obrigado É aquela coisa Alguns Chegam No topo Alguns ainda vai chegar Quem sabe sua hora Ainda está chegando Não Todo mundo tem a sua hora Todo mundo tem a sua hora Parou um pouco Vai da pandemia Mas De repente Está tudo na vida Tem o momento certo Tem o momento certo A hora certa É o momento certo E lembre-se que Você tem talento suficiente Para isso Obrigado Você tem uma voz linda Obrigado Você toca vários instrumentos Você falou que gosta muito De compor Amo Então não é todo artista Que tem essa bagagem É Eu acho que Isso é muito Das minhas inspirações Também Exatamente Então você tem que Eu sou um grande cantor Eu sou um grande artista Não Isso é verdade Eu acredito em mim Não Isso é verdade Entendeu Então eu falo isso Para você Todos os dias Não Eu falo assim Eu falo assim Brincando A minha visão É justamente Essa sua Mas assim Faça-se exercício Diário Entendeu Eu sou Um excelente cantor Eu tenho uma voz linda Eu sou um grande artista Não importa se eu não estou aqui Não estou ali Não É verdade Isso é verdade Se tiver que chegar Vai chegar Não é Mas importante Você já chegou Na verdade Já chegou Você foi campeão É No programa de partência Nós somos campeões da vida A gente nasceu Já vencedor E tantas pessoas Do The Voice Você chegou Então quantos foram para lá E voltaram Quantos não conseguiam Nem chegar no palco Isso já é uma vitória Não A gente tem que reconhecer Todas as vitórias Das nossas vidas Eu fiz uma porta Às vezes a gente Tipo assim Ah Eu queria ser campeão Você não era aquele momento Entendeu Mas você já é vitorioso Por ter chegado lá Com certeza Com certeza E saber que você tem potencial Para isso E muito mais Sim Com certeza E com certeza É aquela coisa Você fala assim Chega na favela Ah não Chega lá Meu Deus do céu Entendeu Você está cantando Para o povo Sim É o meu público Não importa você é na Caratabarra Você é na Avenida Eu canto igual Você é na Boca do Rio Você é em qualquer lugar É o mesmo show Entendeu Eu acho que você tem que cantar Da mesma forma Não É verdade É o mesmo show É o mesmo show E tenho certeza Que eu não sou aqui Não sou expert em música Você gosta Você gosta dessa moda Eu sou uma boa ouvinte Entendeu Sim Isso é muito importante Então a gente percebe Quando você vê que a pessoa tem potencial Tem a voz Que você falando Mas você está cantando Entendeu E a gente percebe Mesmo que não entende tanto de música Então Faça esse exercício Fico muito feliz por isso Fico muito feliz por isso Eu sou Eu sou o grande artista Eu sou foda Acabou Eu concordo com você Vamos cantar uma música aqui Te desejo toda sorte do mundo No carnaval Amém Obrigado Arraso Sucesso Quero você comigo lá Viu Toda a equipe daqui Eu gosto Você sabe que eu sou uma pessoa do povo Por favor Eu não conheço comigo não Por favor Eu gosto de Quem me conhece sabe Eu sou muito original Sou muito Não conheço comigo não Eu sou Se eu me sentir bem Eu vou Vocês são do povo Eu sou do povo Eu não gosto muito de rótulos Sim Não Gosto do povo Entendeu Então é o que eu desejo de coração Obrigado Muitas energias boas Está arrasando Amém Lundamente E que 2024 Seja muito sucesso para vocês Para nós Para nós todos Para nós 2024 Eu assisti o primeiro podcast Eu amei Vim um pouquinho do que você contou da sua história Vai ter mais Você contou um pedacinho que já me deixou arrepiado Mas eu vou contar mais Aí Você está falando de mídia ser campeão Você é uma vitoriosa que Nossa Eu não sei Meu Deus do céu Que história Você só viu Um pouquinho Daqui a pouco quando terminar o podcast Você me conta mais um pedaço Só as descontas Prepara aí Porque depois você vai saber Que o dia Tem surpresinha aí Boa por aí Então vambora Vamos lá Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo É tão lindo Já virou desafio Me alpoçar do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Desse quarto sombrio Quando olho o seu rosto Sou um bicho no céu Tão carente na cama Chega da calafrio Esqueceu que ama esse negão Já virou desafio Desse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo 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 Que voz linda Obrigado, Ale Mas seja bem-vindo sempre Obrigado Hoje esse bate-papo foi muito especial A mim também Carnaval aí Como eu já falei Muito sucesso Amém, amém Que conta você já falou Pode repetir novamente Minhas redes sociais Arroba Cantormai Que é a minha conta profissional Arroba Cantormai E o meu Instagram pessoal M-A-Y-7 Maioson M-A-Y-7 Você vai me encontrar aí rapidinho Pois é, galera Segue aí, Mai Ele é muito astral Carnaval Tá com 25 shows É, o negócio vai pegar Vai bombar Eu tenho certeza disso Eu em 5, 6 shows por dia Meu Deus, me ajude É Por dia Sério? Por dia Nossa, e como é que você tá se preparando pra isso? Meu Deus Além da academia Porque a gente tem que ter um preparo físico muito bom É, eu já tô Semana que vem já Já vou fazer É A gente vai no médico fazer o soro da imunidade, né? O soro da imunidade É A gente vai ficar lá no soro mesmo É Tudo Todas as vitaminas Porque Sim, não aguento Não, não aguento não Vou com o preparador vocal A fono tem que me acompanhar Tudo 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 Inclusive eu quero mandar um beijo enorme pra uma Lê também Que toma conta de mim A Lê Friends Também Da Amice Que cuida da minha estética Pô, obrigado pelo carinho Obrigado por cuidar de mim Porque eu vou precisar muito pro carnaval, viu? Vai ser brincadeira, não Prazer, mais Prazer foi todo meu, meu amor Prazer Obrigado pelo carinho E é isso Vamos ficar aqui hoje Foi uma honra Sucesso 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 E me convide mesmo, viu? Você tá mágica convidada Obrigada E vamos encerrar o programa com música de Axé Não Canta pra mim, por favor Canta o senhor Eu amo Eu amo cantar Cantar algumas músicas de Axé Mas Essa aqui Essa aqui em particular É a que eu mais gosto Não, peraí Esqueci o tom Ah, acontece Ao vivo Acontece Acontece Pelo amor de Deus Não, fico tranquilo Mas eu quero fazer Ok Continuar Oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco No farol apagado No moinho abandonado Em mar grande, alto astral Lá em Hollywood Tá aqui tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Vai rolar essa, viu? Beijo, mãe Beijo, minha querida Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, gente Valeu, Band Tamo junto Obrigada, meus amores Hoje foi muito bacana Esse podcast Agradeço a todos vocês E quarta Temos um encontro Marcado às 20 horas No YouTube da Band A Lei Convida Podcast Espere que tenha muita coisa bacana Chegando aí Carnaval chegando Muita novidade Muito Muito entrevista bacana Tenho certeza que vocês vão amar Vem comigo Muita novidade 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 Muita novidade